Olá, muito boa noite, quinta-feira, 10 de junho de 2021. Hora das informações aqui na TV Guará, acompanhe também a nossa programação ao vivo pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Especialistas da área médica, pesquisadores da área da saúde, reforçam a importância de receber a segunda dose contra o coronavírus. Alguns resistem, mas esta medida não completa a imunização. Ocupação de leitos de coronavírus beirando a totalidade. Segundo o boletim de hoje, 1.311 novos casos da doença em todo o Maranhão. A União Federal realiza operação para combate a crimes no interior do Estado. E Gaeco também atua na prisão de suspeitos de lavagem de dinheiro. Na política, mudanças na Assembleia Legislativa, dois novos suplentes assumem. Carlos Lula vai colaborar com a CPI da Covid, como presidente do Conas. E ainda, vamos falar sobre a variação de preços de presentes para uma data especial. Dia dos namorados chegando. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje trazendo o alerta sobre a vacinação completa. Você que tomou a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisa completar o ciclo de imunização. Somente com a primeira dose você não está 100% protegido. E quem tem esta constatação são os médicos, a ciência. Muitas pessoas têm dito que vão se recusar a tomar a segunda dose da vacina, por exemplo, a vacina AstraZeneca, por conta dos efeitos adversos. Veja o que dizem os especialistas. Segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, quase 52 milhões de brasileiros já haviam tomado ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 32,2% da população do país. Quando falamos em segunda dose, os números ainda são deficitários. Menos de 23.500 pessoas já retornaram para completar a imunização. Isso representa 14,55%. É menos da metade de quem tomou a primeira dose. O Maranhão é o 12º que mais vacinou, ficando à frente de estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e até o Distrito Federal. 30,6% dos maranhenses já tomaram a primeira dose. No entanto, quando falamos em segunda dose, somos apenas o 24º, com 11,3%. Foi a melhor semana que a gente teve desde o início da campanha de vacinação. A nossa meta era vacinar 100 mil pessoas, a gente vacinou 250 mil no estado. Só nas 11 cidades onde a gente atuou, a gente aplicou mais de 100 mil doses. Então, é um número importante, é um número relevante. Dessa vez, o arreal da vacinação, ele vai estar funcionando na sexta-feira. A gente vai ter atração a partir das 19 horas, mas vai estar funcionando desde as 8 da manhã. Então, a gente vai de sexta-feira às 8 da manhã até domingo, meio-dia. Segundo o secretário, há uma articulação do estado junto aos municípios para trazer estas pessoas que já deviam ter tomado a segunda dose. A gente está fazendo essa busca ativa com todos os municípios, né? O pedido para retornar, para retomar, a procurar um a um, saber por que não voltou para vacinar, para todo mundo buscar se vacinar e aí a gente fechar esse quadro. Segundo esta infectologista, de nada adianta ter tomado a primeira dose se não houver o fechamento do ciclo com a segunda dose. As pessoas não devem ter medo de tomar a segunda dose por conta de eventos adversos. A gente só consegue controlar essa pandemia quando a gente tiver pelo menos 75% da nossa população vacinada. Lembrar que a proteção por vacina é uma proteção coletiva. Então, as pessoas que estão vacinadas devem continuar com os mesmos cuidados, quais sejam, usar máscara, evitar aglomeração, fazer o distanciamento físico das outras pessoas e fazer o isolamento social. Evitar sair o máximo possível. Viu só? Então vamos mostrar a você como está a vacinação em São Luís. O novo calendário da vacinação em massa contra a Covid-19 aqui na capital, de sexta-feira a domingo, serão vacinadas as pessoas que têm de 34 a 30 anos, sendo duas faixas etárias por dia, de acordo com o mês de nascimento. No domingo, também serão vacinadas gestantes e puérperas sem comorbidades, a partir de 30 anos. Todos os nove pontos de vacinação estarão atendendo durante o final de semana. A novidade anunciada hoje é que o cadastro está aberto para quem tem a partir de 25 anos. A vacinação ainda continua sendo a melhor forma de combater o vírus Covid-19, além do distanciamento social, uso da máscara e uso do álcool em gel nas mãos. O último boletim do coronavírus aqui no Maranhão apresentou taxa de ocupação de leitos na Grande Ilha, que chegou a 96%. Especialistas avaliam a situação dos últimos dias. Bel Soares. Poderia até ser um paradoxo. O ritmo da vacinação contra a Covid-19 aumenta em São Luís, mas a taxa de ocupação de leitos também. De acordo com os dados divulgados pelo governo do Estado, a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 por aqui é de 97%. Dos 279 leitos de UTI, apenas 8 estão disponíveis. E quando o assunto são os leitos clínicos, que foram disponibilizados, 532, só 31 estão livres. Este especialista avalia toda semana o quadro da pandemia no Estado. Segundo ele, ainda estamos em alerta vermelho, mesmo com a instabilidade no caso de infectados e óbitos. Essa semana, nós estamos aí, como nós podemos ver, nós estamos num platô, ou seja, atingimos aí um dos pontos mais altos da epidemia e os casos estão mais ou menos estáveis. A mesma coisa está acontecendo com a média de óbitos, média móvel de sete dias. Estamos aí no ponto mais alto dessa segunda onda, em estabilização em níveis de transmissão muito alta. Segundo ele, estamos no pico das internações, que pode mudar com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Temos uma boa notícia essa semana. Pela primeira vez, nós tivemos um aumento de 3% da vacinação com a primeira dose no Estado. Isso mostra o grande esforço que está sendo feito para ampliar a vacinação, mas esse esforço ainda não se reflete na segunda dose, que aumentou apenas de 7,6% para 8%. Dá para perceber que o cenário ainda é difícil e que o combo vacina, máscara, distanciamento continua muito necessário. Seguindo agora com informações policiais, a Polícia Federal realizou mais uma operação no Maranhão que atuava no interior. 14 pessoas foram presas, 7 armas apreendidas, mais de R$ 100 mil também apreendidos, além de veículos e joias. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Exíodo para desarticular facção criminosa que possui ramificações em vários estados do país, inclusive no Maranhão. O grupo é responsável por tráfico de armas, drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro. A investigação faz parte do desdobramento de um inquérito policial instaurado inicialmente para investigar grupos criminosos, com envolvimentos em roubos contra bancos e a transportadoras de cargas no interior maranhense. Os mandados são cumpridos nas cidades de Caxias e Timon, além de Teresina, no Piauí. Essa organização criminosa estava sediada aqui na cidade de Caxias, mas naturalmente, até em razão da atividade do tráfico de drogas, acaba se expandindo. Então, a gente teve cumprimento de mandados hoje também na cidade de Timon, em Teresina, mas era uma organização que tinha outros laços para o lado do Pará, para o lado de Açailândia também, e com ramificações na fronteira com o Brasil e Bolívia. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão temporária, além de constrição patrimonial. Caso condenados, podem responder pela prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Outra ação investigativa sobre lavagem de dinheiro aconteceu hoje. O Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, em parceria com o GAECO do Estado do Piauí, deflagrou a Operação Mormasso. O objetivo desta ação foi desarticular uma facção com atuação interestadual, Maranhão e Piauí. As investigações apontam que a organização criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a utilização de empresas para o escoamento de valores resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades. Esse dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de outros segmentos empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores. Ficou determinado pela Justiça o bloqueio de bens, imóveis e imóveis, avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros diversos. Foi possível detectar movimentações de ativos dos investigados que chegaram próximos a R$ 90 milhões. Próximo bloco tem os bastidores da política aqui com o Marco Saldani. Voltamos com o quadro da nossa política e falando sobre as alterações na Assembleia Legislativa do Estado. O suplente de deputado estadual, Marcos Calda, tomou posse na Assembleia Legislativa do Maranhão em substituição ao titular da vaga, deputado Pastor Cavalcante, que saiu de licença. O vice-lida do Governo do Estado na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Zé Inácio, também se licenciou do cargo. Em sua vaga, assume o suplente Luiz Henrique Lula da Silva, também do Partido dos Trabalhadores, o PT. As movimentações partidárias, os acordos dentro dos partidos. E já conosco, para falar sobre política, Marco Saldani. Boa noite, Saldani. Boa noite, Hugo. Boa noite a você aí de casa. Bom, a gente tem diversos assuntos aqui, parece que a coisa deu um sopro bem forte na política, né? A gente começa com o destaque aqui sobre uma possibilidade, as federações partidárias. Isso pode mudar as regras do jogo? Pois é, a gente já vem falando há algum tempo, Hugo, dessa possibilidade de se formar uma federação partidária entre o PSB e o PCdoB, principalmente. Essa é a tese defendida desde um tempo já pelo governador Flávio Dino. Dessa forma, não seria extinto o PCdoB. E, ainda assim, teria tempo de TV, teria direito a fundo partidário. Porém, isso ainda precisa ser regulamentado. A vitória foi exatamente nesse sentido. Foi aprovado essa semana um pedido de urgência para a votação na questão da federação. Mas lembrando que, para isso dar certo, ainda depende da aprovação em Congresso. E tem aí algumas arestas ainda para serem aparadas. A grande dúvida, Hugo, fica exatamente no seguinte. Ainda que a federação seja aprovada, o governador Flávio Dino vai para o PSB ou aí ele continua no PCdoB e apenas vai disputar, usufruindo aí os benefícios da federação? Essa é uma dúvida que a gente vai precisar, primeiro, aguardar a aprovação da federação, o que descartaria, muito provavelmente, a fusão entre PSB e PCdoB. E aí, sim, a decisão vai vir a partir daí. Eu acho que é isso que o governador espera para poder, em definitivo, tomar a sua decisão, que é dada como certa por alguns integrantes do PSB. Bom, falando agora do quadro de sucessão, eleições de 2022, aqui para o governo do estado do Maranhão, o nome de Edvaldo Holanda Júnior vem se fortalecendo. Mas se fortalecendo num campo de oposição ao grupo Dino? É isso? Parece que sim, Hugo. E aí, a senha foi dada exatamente essa semana pela deputada estadual, Mikael Damasceno, que disse que não ia colocar o apoio dela, nem para o Everton, nem para Carlos Brandão, ela foi sondada, justamente porque ela estava esperando a definição do ex-prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Bom, essa é uma senha importante. Antes de ontem, também, o Felipe Camarão entrevista aqui, uns analistas, falou do Edvaldo Holanda e colocou a possibilidade que é interessante que é exatamente o Edvaldo Holanda Júnior estar no campo da oposição, exatamente representando esse voto mais conservador dos evangélicos. É preciso entender que nessa atual polarização dentro do campo governista, existe uma fragilidade para a oposição, só que não há uma oposição ainda consolidada. Além do senador Roberto Rocha, nenhum nome ainda se apresentou, não só como oposição, muito menos como uma terceira via. Claro que o Edvaldo Holanda Júnior, ele é cotado como um candidato de voto somente na capital, mas não se pode subestimar que o pai dele é deputado, teve votação em todo o Estado, e a partir do momento que ele seja encampada pela linha das igrejas evangélicas, o nome dele ganha um peso muito grande e passa a ser o candidato dos evangélicos. Eu sempre critiquei muito em meus posicionamentos que a igreja tivesse posicionamento político partidário. Acho que a igreja é um elemento da política, mas não acho que a política deva ter candidaturas próprias. Acho que essas duas coisas, elas não combinam caminhando junto, porque sou um defensor, sobretudo, do Estado laico. Acho que o religioso tem o direito livremente de escolher seu candidato e de ser candidato. Mas o que está acontecendo em geral com o voto das igrejas é justamente o voto fechado, tentando eleger já há algum tempo. A gente tem vários nomes como deputados aí que são eleitos justamente com essa força. A diferença seria exatamente do Edvaldo Holanda Júnior com um elemento majoritário. A gente lembra que o Edvaldo se elegeu prefeito, mas ele não fez apelo para a questão evangélica. Ele, inclusive, teve atitudes muito abertas em relação a isso, a gente lembra. Claro que ele fez alguns eventos gospel, claro que ele conversou, dialogou, deu espaço para esse segmento, mas ele não se fechou em absoluto, apesar de críticas em relação à questão do carnaval. Bom, por isso que é, ao mesmo tempo, a meu ver, algo para se observar com muita calma, mas é inegável que nessas condições ele está sem partido, está sendo sondado, quer dizer, ele pode ir, de repente, para um partido mais conservador, um partido mais afinado com o Bolsonaro, e aí ele teria que, de fato, vestir essa camisa. Já que outros nomes, como Laésio Bonfim, talvez não tenham o aval direto do presidente Bolsonaro, e o Edvaldo Holanda Júnior talvez venha exatamente com essa chancela. É um risco, é um risco grande, mas cada jogador vai escolhendo a sua melhor posição e a sua melhor forma de competir. É, eu vejo isso como uma estratégia, uma boa estratégia, né? É, pois é. Vamos lá. Obrigado, Saldane. Vamos aguardar. Bom, e agora, informes aqui, seguindo sobre a CPI da Covid-19, no Senado Federal. Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, de Conas, foi convidado a dar contribuição na CPI em Brasília. Pelo Twitter, o secretário já se disponibilizou a prestar esclarecimentos. A CPI tem como meta apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. A gente segue para o intervalo. Daqui a pouquinho, dicas valiosas para o Dia dos Namorados e também a variação do preço dos presentes. É um instante só. Para amanhã, sexta-feira, a Tábua de Marés marca a 1h25 da madrugada, a Baixa Mar, com 1,3 metros. Às 7h22, a Pré-Mar, com 5,3 metros. À tarde, 1h50, Nova Baixa Mar, com 1 metro. E às 19h54, a última Pré-Mar, com 5,2 metros. Voltamos aqui nesse bloco falando sobre a dificuldade em comprar. Todo mundo tem isso, não é verdade? A dificuldade está grande e foi feita uma pesquisa. Segundo o IPCA, aqui em São Luís, registrou elevação nos preços. São Luís teve alta, registrada de 1,10%. Depois de dois meses de desaceleração no aumento de preços, março e abril, os preços voltaram a ganhar impulso no mês de maio. No caso de São Luís, esse número ficou acima da média do IPCA do Brasil, 0,83%. Os grupos de despesa que mais impactaram na formatação foram alimentação e bebidas, transportes, habitação, saúde e cuidados pessoais. O gás de botijão, de cozinha, é outro item que mais pesa na despesa das famílias residentes aqui na capital maranhense. Bom, e a gente fala agora de um dia especial. Sábado é o dia dos namorados e cria-se aí a grande expectativa do que comprar para a pessoa amada ou mesmo o que pode tornar esse momento tão especial. Veja na reportagem de Bel Soares. O dia dos namorados pode até não ser a data mais importante para o comércio, mas sem dúvida é o período em que o romantismo toma conta das vitrines, mas não consegue camuflar o preço dos presentes, que podem atrair ou afastar os consumidores. A pesquisa do PROCON para o dia dos namorados aponta que a variação de preços pode chegar a até 455,19%. Este percentual foi apontado para presentes como o anel solitário. A diferença que a gente encontrou foi muito grande, 455% de diferença de variação de preço entre uma loja e outra a depender do produto e aí isso demonstra que o consumidor deve ficar atento aos preços, buscar sempre o melhor preço para economizar. Itens como eletrônicos, livros e flores também estão na lista. Quem, por exemplo, quer uma data essencialmente romântica e dar um presente clássico como flores precisa se preparar para desembolsar valores de 80 a 120 reais de acordo com a pesquisa do PROCON. Na pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas, roupa é uma das primeiras escolhas do consumidor. A expectativa para este ano é de boas vendas. Essa pesquisa nos leva a uns dados que 58% dos entrevistados estão propensos a comprar um presente. O ticket médio apresentado também nessa pesquisa de 198 reais o que dá uma boa alavancada no comércio. Entre as outras opções está o jantar romântico. Neste restaurante as reservas já estão esgotadas. Aqui o presente a dois tem preço médio de 300 reais. Mas quem não conseguiu reserva tem a opção de levar o jantar para casa nessas caixas personalizadas. Elaboramos uma programação super bacana já está com uma semana e ontem já esgotou a nossa programação. Nós não iríamos trabalhar com delivery com encomendas mas como os clientes estão cobrando estão solicitando e vários não conseguiram sua reserva em nosso restaurante e vão optar em curtir no conforto de sua casa então nós elaboramos o mesmo cardápio em forma de box para ele estar solicitando e fazendo o seu pedido e estar retirando aqui em nosso restaurante. Para acrescentar um bom vinho à caixa do jantar é preciso investir pelo menos mais R$ 80. Tudo vai depender do quanto o bolso do consumidor caminha na mesma sintonia dos corações apaixonados. Bom, e a gente vai encerrando a nossa edição de hoje aqui do Jornal da Guará. Vou ser uma excelente noite você vai ficar agora com o programa Os Analistas que recebe já o deputado Luiz Henrique Lula da Silva do PT que assume no lugar do deputado Zé Inácio. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h30. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí